Boa! Trazendo aqui um gameplay de Assassin's Creed Unity tirado lá da BGS. Legal pra curtir aí, ver como é que tá ficando o jogo. Os gráficos estão muito legais. Realmente, um avanço perto do último jogo. Graficamente tá show de bola. Essa versão aí que vocês estão vendo tá rodando no Xbox One. Então já dá pra imaginar isso rodando num PC top de linha. Vai ficar sensacional. Eu gostei demais desse gameplay. Tá tudo muito fluido e mais realista. Os gráficos não estão tão plastificados como os anteriores. E a dublagem também que tá bem legal, que não dá pra ouvir no vídeo. Então eu tirei porque tá muita gritaria no fundo, muita música. Então eu resolvi deixar mais limpo o som, só uma musiquinha de fundo. E mostrando aí o vídeo pra vocês curtirem, que promete ser, na minha opinião, o melhor Assassin's Creed lançado aí nos últimos tempos. Lembrando que vai ter co-op também, até 4 players. Então só isso já anima, né? Bom, o vídeo é curto. É só pra mostrar um pouco do gameplay que eu consegui capturar lá na BGS. Espero que vocês tenham curtido, né? Deem like e se inscrevam no canal. Abraço. Tchau, tchau.